Estou aqui para falar desta minha peça. A música fala por si, mas posso dizer algumas coisas. Chama-se Senata da Chiesa, quer dizer Senata da Igreja. É um género que se motivou durante o Barroco, um género de Senata que antecipa o século da Senata Clássica. E é chamada Senata da Igreja, mas não tinha qualquer espécie de função litúrgica, era tocada para antecerimento. Possivelmente antecerimento de padres e freiras, mas pronto, era para vir livre e baixo contínuo em vários andamentos. E esta minha peça é uma recriação desse género em termos modernos. Foi composta em 2012, depois de arranjada a Sota Violino Chica Piano em 2016, e faz parte do Deportório de Triogé desde 2016. É uma interpretação. Este registro foi captado durante um concerto de Triogé no Teatro Ibérico em 2018. Tenho-me prazer em estar a participar nesta exposição e em que a minha música serve de banda sonora e de fundo sonoro para esta exposição. Fico muito feliz por isso. Boa tarde. Z 어머ando, viu? Tchau. Ahora sozinho. Tchau, tchau. Finalmente! Them só são os conhecimentos! Obrigado.